A agricultura familiar, como é importante os pequenos produtores se manterem na sua terra e na sua região. Para isto, é preciso o apoio político das obras públicas e estruturantes. Como deputado federal, tenho ajudado muito a CPLA, a Carpio, são tantas cooperativas de pequenos produtores que eu tenho sido um braço direito para fortalecer a agricultura familiar em Alagoas. PROS 90 PROS 90